Fala, meu povo! Estamos de volta com as nossas aulas de Direito Constitucional e hoje a gente vai falar de Poder Judiciário. Pessoal, antes de passar o conteúdo propriamente dito, tem duas coisinhas que eu quero falar com vocês. Primeiro, minha webcam voltou a funcionar para a glória e honra das nossas aulas. Enfim, acho que fica, não sei se fica melhor com ou sem minha imagem. Se vocês puderem, quiserem me dar um feedback nesse sentido, eu até agradeço, tá bom? Segundo, na nossa aula passada eu falei que Poder Judiciário é um assunto que, enfim, a gente não detalha tanto porque é um assunto que é abordado em outras disciplinas. Vejam, pessoal, quando eu digo isso eu não estou dizendo que não é um assunto importante. Sim, é importante, certamente importantíssimo, tá certo? É só que se a gente fosse falar absolutamente tudo que se relaciona com o Poder Judiciário, a gente ia ter que falar, por exemplo, de recursos, né? E aí a gente entra em conteúdo de processo civil, processo penal, etc. Então o Poder Judiciário é um assunto, é um tema que acaba sendo conexo a todas as disciplinas do curso e aqui em Direito Constitucional a gente vai ver o básico, não é? Do regramento constitucional sobre a magistratura e os juízes, tá certo? Bom, então, assunto da nossa segunda aula de hoje, garantias dos magistrados, não é garantias do Poder Judiciário, isso a gente já viu na aula passada, vamos falar das garantias dos magistrados e também das vedações aos magistrados, sempre numa perspectiva mais crítica, tá certo? Porque para comentar o artigo da Constituição, apenas ler o artigo, a gente não precisa de uma aula, você é alfabetizado, você consegue fazer isso sozinho, até melhor ler a Constituição do que me ouvir lendo o artigo. Então a gente vai procurar sempre dar aquela nossa perspectiva um pouquinho mais crítica, até para a aula ficar mais interessante, tá bom? Lembrando, né? Momento blogueiro agora, momento vlogger, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixa aquele joinha bacana para a gente, se você tiver uma crítica também, achar que a nossa aula pode melhorar num aspecto ou no outro, por favor, deixe o seu comentário também, seria muito útil, tá certo? Então vamos lá, garantias dos juízes, garantias dos magistrados, o que é que a gente tem para falar desses danados, dessas garantias? Pessoal, a gente vai discutir basicamente irredutibilidade e subsídio, tá bom? Inamovibilidade e a famosa vitaliciedade, talvez seja a mais polêmica delas todas, certo? Então, essas são as garantias que nós vamos discutir. Irredutibilidade e subsídio, inamovibilidade e vitaliciedade são as principais garantias do juiz e estão previstas no artigo 95 da Constituição Federal. O que é que a gente tem para falar dessas danadas, pessoal? Primeira coisa que a gente vai falar é das garantias em si, tá certo? Antes de adentrar e comentar um pouquinho cada uma delas, a gente vai falar das garantias em si. Eu trago aqui para vocês uma citação do Pedro Lenza, que acredito que já é reconhecido por todos como um constitucionalista consagrado. Lenza, cara bacana, ele começou a carreira dele como processualista, né? Ele parecia ter uma afinidade maior com direito processual, mas enfim, ele acabou emplacando como autor de direito constitucional. O livro dele é bastante idático e eu acredito que já deve estar aí na maioria, se não em todas as bibliografias dos cursos de direito do Brasil e é um livro que tem, enfim, uma grande aceitação. Uma obra bastante didática, bacana. Certo, o que o Lenza vai dizer? O Lenza vai dizer que essas garantias dos juízes são garantias de independência dos órgãos judiciários e essa é uma ideia que está presente no livro dele, eu trouxe uma citação dele, mas isso é reproduzido por praticamente todos os autores que se propõem a escrever sobre esse tema em direito constitucional ou comentar sobre essas garantias. Então, é muito comum se repetir isso, sabe? Que são garantias de independência dos órgãos judiciários. Então, ah, não, vitaliciedade, não movibilidade, isso não é prerrogativa do juiz, não. Não é porque o juiz seria uma casta privilegiada, não. Não, isso é uma garantia de independência dos magistrados e dos órgãos do poder judiciário. Então, tem todo esse discurso bonito, tá certo? Legitimador e justificador dessas garantias. Mas, será que é isso mesmo? Será que a coisa realmente é assim? Bom, é o que vamos descobrir na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos começar, pessoal, pela irredutibilidade de subsídio. Qual é o objetivo dela? Ela visa evitar que a atuação do juiz sofra pressões decorrentes e ameaças de redução do salário dele. Então, querido, você ganha esse valor aqui, você tem a garantia que vai continuar ganhando esse valor. Então, você pode julgar aí com liberdade, você não precisa se preocupar se vai estar desagradando alguém, porque você tem essa garantia da irredutibilidade de subsídio. Bom, lembrando, pessoal, que essa é uma garantia que é justa, é correta, é adequada. Não é exclusiva dos magistrados. Então, os membros do Ministério Público também possuem essa garantia. Ministros do Tribunal de Contas da União, oficiais das Forças Armadas, militares dos Estados e do Distrito Federal e algum eventual território que existisse. Enfim, militares dos Estados e do Distrito Federal também têm essa garantia. ela está positivada na Constituição Federal, em diversos artigos. E o próprio artigo 7º, inciso, salvo engano, inciso 6º da Constituição, vai prever que é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade de salários. Vai estar no artigo 7º, salvo engano, inciso 6º. Artigo 7º, inciso 6º. Se a memória não me trai, por favor, verifiquem isso na Constituição. Então, essa irredutibilidade de subsídio, a irredutibilidade do que a pessoa ganha, é até um direito fundamental, um direito fundamental social e não há nenhum problema maior nela em si. Tá bom? Mas tá, estamos falando dos magistrados e estamos falando em irredutibilidade de subsídio. Tá, o que é subsídio? O artigo 39, parágrafo 4º, vai dizer que os membros do Poder Judiciário serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Então, pessoal, os magistrados, eles têm essa garantia constitucional de que vão receber um subsídio fixado em parcela única e que não vai haver nenhuma parcela remuneratória acrescida a esse subsídio e esse subsídio é irredutível, não pode ser reduzido por nenhuma razão. Tá, lembrando que a fixação do subsídio de cada membro do Poder Judiciário vai ser estabelecida em relação à dos ministros do STF e o valor desse subsídio não pode ultrapassar o valor do subsídio dos ministros do STF. Tá bom? Como é que isso vai funcionar? Pouquíssimas palavras aqui rapidamente para vocês. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores vai corresponder a 95% do subsídio dos ministros do STF. Os subsídios dos demais magistrados vão ser fixados aí em lei, vão ser escalonados em âmbito federal e estadual, né? A partir dessa lógica aí, desses percentuais. Então, nenhum deles pode ganhar com base no subsídio, né? A remuneração de nenhum deles pode ser maior do que a ministro do STF e vai ter esse escalonamento. Tá bom? Certo. Até aí tá tudo muito bonito, tá tudo muito bacana, tá tudo muito certinho. Onde é que entra o problema? Qual é a crítica que a gente pode fazer em relação a isso? Pessoal, o subsídio dos magistrados é a verba remuneratória deles. O que é uma verba remuneratória? Se você trabalha, se você tem um emprego, você trabalha 30 dias e você recebe o seu salário. O seu salário é a remuneração pelo que você fez, pelo que você produziu pelo seu trabalho, tá certo? Pra todo mundo funciona assim. E pros juízes também, de certa forma, porque eles têm essa garantia do subsídio como verba remuneratória deles. Agora imagina que no teu emprego, o teu patrão chega pra você e diz, querido, ou então, querida, quero que você vá fazer um curso em Manaus, no Amazonas. E você vai, você vai comprar passagem, você vai pagar sua hospedagem, sua alimentação, mas guarde os cupons fiscais, guarde as notas fiscais. Quando você retornar, a empresa vai ressarcir o que você investiu nisso, o que você gastou nisso. Tá, por que o teu patrão faria isso? Porque esse treinamento pode ser importante pra melhorar a tua produtividade, melhorar teu rendimento, isso vai ser bom pra empresa como um todo. Então, observem, é uma coisa que você nem queria ir, Manaus é uma cidade maravilhosa, mas você não tava afim de viajar naquele momento, você tá indo porque a empresa tá mandando, certo? Tudo bem. Aí quando você volta, você apresenta todas as notas fiscais e você é indenizado pelo que você gastou. Olha só, o que você tá recebendo aqui não é remuneração, não é pelo seu trabalho, é uma indenização, é o que você gastou que está sendo ressarcido. Tá, então verba remuneratória é a compensação pelo teu trabalho, a recompensa pelo teu trabalho. Verba indenizatória é uma forma de ressarcir os gastos que você tem. E aí é onde entra a malandragem. Certamente você já ouviu falar em auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio aquilo outro. E essas verbas, elas entram com a característica de serem verbas indenizatórias. Se a indenização, nem imposto de renda incide sobre essas danadas. E é aí que mora a malandragem. É assim que eles fazem para superar o teto, que deveria ser a remuneração de ministro do STF, o subsídio de ministro do STF, e receberem muito mais. Então, os vencimentos do magistrado, dos magistrados, em regra, salvo uma ou outra exceção louvável que recusa essas imoralidades, eles, em regra, são cheios de penduricalhos. Então tem auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio aquilo outro. É auxílio moradia, alimentação, transporte, livro, sei lá mais o quê. Eles tentam auxílio para tudo. Vejam, todo e qualquer cidadão, em todo e qualquer lugar do mundo, ele paga pelo que ele come, pelo que ele veste, ele paga seus próprios gastos. Mas magistrados, e não só magistrados, muitos políticos também, eles têm essa... Como é que eu vou dizer sem falar um palavrão, meu Deus do céu? Essa benesse, não é? De moralidade questionável, que é o fato de terem esse monte de penduricalhos nos seus vencimentos. E aí, o negócio dispara. Eu separei aqui para vocês, pessoal, algumas notícias nesse sentido. Então, tem essa notícia aqui do Estadão, Caderno Economia e Negócios. Com penduricalhos, 65% dos juízes, vejam, não é pouco não, 65% dos juízes ganham acima do teto de R$ 39 mil. É uma notícia do ano passado, de 2019, uma notícia relativamente recente. Tá certo? Tá. Temos também essa notícia da Gazeta do Povo. Justiça gasta R$ 4,3 bilhões, não são milhões, são bilhões, com dinheiro extra para juízes e desembargadores. Penduricalhos. Tá certo? E uma notícia aí da Exame, sobre as verbas indenizatórias e os super salários do judiciário. Essa terceira estabelece, esclarece que o que elas permitem é a possibilidade dos salários ultrapassarem o teto e Deus tome de conta. E detalhe, muitos magistrados ainda tentam justificar isso. Não, mas tá na lei, a lei permite, eu posso, eu recebo. Tá. E quem é que diz se isso é correto ou não? Os próprios magistrados. Então, tem isso, né? É estabelecida essa imoralidade e eles são quem avaliam se o negócio é constitucional ou não. Então, por aí você tira como a coisa é... Respira para não falar nada, nenhuma palavra de baixo calão. Por aí você tira como a coisa é criticável. Tá certo? E, sinceramente, pessoal, isso é uma imoralidade. Não adianta dizer, ah, mas é porque essas verbas indenizatórias, elas compensam perdas salariais porque o reajuste demorou para vir. Não. É injustificável. Tá certo? Isso é injustificável. Isso é inaceitável. E se quisermos ser um país desenvolvido, se quisermos ser verdadeiramente uma república, essas malandragens precisam acabar. Isso não existe, isso é injustificável e isso fragiliza a credibilidade e a moralidade do poder judiciário. Então, é muito complicado você exigir que um cidadão aceite uma decisão de um magistrado que vive dentro dessa imoralidade que são esses penduricários. Se o salário está baixo, se o salário não é justo, ok, façam como todas as demais categorias profissionais e reivindiquem um salário digno, reivindiquem um subsídio digno. Mas não encher o seu subsídio desses penduricários de constitucionalidade duvidosa. Eu estou falando em constitucionalidade duvidosa aqui para ser generoso, porque, a rigor, esse negócio é imoral e inconstitucional. Tá bom? Certo. Mas isso é a irredutibilidade de subsídio e é assim que funciona o subsídio dos magistrados. Lembrando que eu não estou criticando a irredutibilidade de subsídio em si. Eu acho que ela deve existir. O que eu estou criticando é esse monte de penduricalhos maquiados de verbas indenizatórias. Inamovibilidade. O que é inamovibilidade, pessoal? Ela é uma garantia que pretende evitar que a atuação do juiz seja ameaçada ou inviabilizada por remoção arbitrária. O que é remoção? Remoção é o que a gente costuma pensar no popular como transferência. Tá certo? Dentro do serviço público, quando estamos falando de servidores públicos, nós não falamos em transferência. Transferência é um instituto que até já existiu no Estatuto dos Servidores Públicos da União, Lei 8.112. E aí não estaríamos mais falando de vitalícios, não estaríamos mais falando de servidores, de juízes, de servidores vitalícios em geral. Estaríamos falando de servidores estáveis. Tá, mas ela existia e era, na verdade, uma mudança de uma carreira para outra que foi declarada inconstitucional. Era uma imoralidade, tá certo? Quando a gente fala da mudança de um servidor de um local para o outro, e aqui a gente está falando de servidores em geral, a gente não fala de transferência, a gente fala da remoção, tá certo? Então, com ou sem mudança de série, quando a gente remove o sujeito de um lugar para o outro, a gente fala em remoção e não em transferência. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, deixa aí nos comentários que eu esclareço, tá bom? Então, qual é a ideia aqui? É conferir ao juiz a autonomia para julgar, a liberdade para julgar, sem ser ameaçado por remoções injustas, por perseguições mascaradas de remoção, tá bom? Então, é assim que a coisa funciona. Os magistrados, portanto, somente poderão ser removidos por iniciativa própria, então ele próprio pede para ser removido, tá bom? E não de ofício por iniciativa de qualquer autoridade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão adotada pelo voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, assegurada a ampla defesa. Isso vai estar no artigo 95 da Constituição Federal também. Lembrando que a inamovibilidade não impede que o magistrado seja removido por determinação do Conselho Nacional de Justiça a título de sanção administrativa, não é? Mas assegurada a ampla defesa. Então, enquanto os servidores, de uma maneira geral, podem ser removidos de forma livre, a critério da administração, claro, não estou falando aqui de perseguição, de nada nesse sentido, mas se você faz um concurso federal, você sabe que a administração pode te lotar em qualquer lugar do Brasil e, eventualmente, pode te remover de um lugar para o outro, não é? De acordo com a necessidade e a conveniência dela, tá bom? Com os magistrados é diferente, funciona dessa forma e, via de regra, ela é a requerimento dele próprio ou precedida de ampla defesa, não é? Então, é como se eles tenham uma fixação maior no local em que eles estão, digamos assim, tá certo? Tem alguma crítica com relação a essa garantia? Não, absolutamente não. Eu acho que ela é correta e, talvez, a minha crítica, sei que eu posso fazer alguma, é que essa é uma garantia que deveria ser conferida a outras categorias também, como, por exemplo, policiais. É muito comum um policial cumprir a lei, não é? E acabar sendo punido com uma remoção, uma transferência para outro local, longe da família, alguma coisa assim. Então, talvez, a crítica que eu pudesse fazer fosse essa, que essa é uma garantia que deveria ser conferida a outras categorias também, tá certo? Então, é isso que a gente tem para falar sobre a inamovibilidade. Inamovibilidade. Bom? Certo. Vamos para a próxima. Vitaliciedade. E aqui é onde o negócio fica interessante. Por quê? O que é vitaliciedade, pessoal? A vitaliciedade é uma garantia de que o magistrado só vai perder o seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Para a gente entender isso, a gente precisa comparar a vitaliciedade com a estabilidade. Estabilidade, que é o sonho de tanta gente. Quero fazer concurso público. Por quê? Porque você quer servir ao seu país, à administração pública, você quer servir à coletividade. Não. Quero a estabilidade. O que é estabilidade? Algumas pessoas dizem até que é a garantia, a prerrogativa de ser um trabalhador medíocre e não ser demitido. Não acredito muito nisso, não. Acho que isso é um exagero. Há quem diga até que seria o câncer do serviço público, a estabilidade. Não, não é. Tá certo? A estabilidade não significa que o camarada não possa ser demitido, pessoal. Ele pode sim ser demitido e em alguns casos ele deveria poder ser demitido até com mais facilidade do que na iniciativa privada. Como é que isso funciona? Vamos entender agora. Para a gente falar disso, pessoal, para a gente entender isso, a gente vai fazer um comparativo aqui entre estabilidade e vitaliciedade. E para isso a gente vai falar aqui dos regimes dos cargos públicos. Como é que eles funcionam? Nós temos cargos vitalícios e cargos efetivos. Isso aqui é dogmática do direito administrativo. Quais são os cargos vitalícios? Juízes, magistrados em geral, membros do Ministério Público, promotores de justiça e membros dos tribunais de contas. O probatório deles é de dois anos. Então, para se tornarem vitalícios, ou seja, para conseguirem grudar no cargo, digamos assim, eles precisam sobreviver a um probatório de dois anos. Detalhe, pessoal, esse probatório de dois anos é no primeiro grau, quando o camarada passa no concurso para juiz de direito. Tá certo? Os membros do STF, dos tribunais superiores, os advogados e membros do Ministério Público que ingressam nos tribunais federais ou estaduais pela regra do quinto constitucional, eles adquirem essa vitalicidade imediatamente, no momento em que tomam posse. Então, eles não estão sujeitos ao estágio probatório. Na minha opinião, deveriam. Tá certo? Mas não estão. Tá bom? Tá, mas você é um mero mortal? Você não tem aí um padrinho político que vai te colocar num tribunal? Ou você, enfim, ainda não conseguiu, ainda não conseguiu tanta notoriedade no campo jurídico acadêmico, ainda não publicou tantas obras que te permitam ser indicado para um tribunal? Você teve que estudar e passar no concurso para juiz. Você vai adquirir a vitalicidade com dois anos. Tá certo? O seu estágio probatório é de dois anos. Tá. Se você não passa por um cargo vitalício, se você passa por um cargo efetivo, o probatório vai ser de três anos. Então, você tem um ano a mais de probatório. Tá. E como é que você vai poder perder o seu cargo? Você vai perder o seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. E aqui, o servidor público, de certa forma, ele fica numa relativa desvantagem em relação ao empregado da iniciativa privada. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Se eu, por exemplo, que estou na iniciativa privada, que trabalho numa excelente universidade, se eu, por acaso, praticasse um ato de improbidade administrativa e fosse condenado e essa sentença judicial transitasse em julgado, ou se eu praticasse um crime e fosse condenado e essa sentença transitasse em julgado, o meu empregador estaria facultado a me demitir por justa causa. Ele poderia me demitir. Mas ele também poderia não me demitir. Ah, não. O Pablo é um excelente professor. Enfim, ele cometeu esse crime, mas, apesar disso, eu prefiro mantê-lo no emprego. É possível? É. No serviço público, se a lei e a Constituição fossem cumpridas à risca, uma condenação por improbidade ou por um crime, elas deveriam implicar necessariamente a perda do cargo público. Tá certo? Pablo, e por que não é assim na prática? Bom, muitas vezes nós temos um direito perfeito no papel. O que deveria ser aplicado, se fosse aplicado, ele daria ótimos resultados, mas, na vida real, a coisa não funciona bem assim. Tá bom? Certo. Pablo, sempre vai ser assim? Não. Eu tenho muita fé em vocês. Tá certo? O serviço público vem se renovando, ano após ano. Os servidores que entraram, sei lá, na base do QI antes de 88, eles estão num número cada vez menor. Esse pessoal tá se aposentando, tá morrendo, que Deus os guarde num bom lugar. Tá certo? E as coisas estão melhorando. Eu percebo, eu tenho um pouco mais de idade que vocês, eu percebo que as coisas estão melhorando. Tá bom? Certo. Então, mas, enfim, o cara conseguiu a estabilidade dele, ele pode perder o cargo nessa primeira hipótese. Sentença judicial transitada em julgado. Segunda hipótese, segunda possibilidade, processo administrativo disciplinar. Então, ele cometeu uma infração administrativa, no caso da União dos Servidores Públicos Federais, isso vai estar discriminado, sobretudo na Lei 8.112, no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. E lá também tá o regramento básico do processo administrativo disciplinar. Então, o camarada cometeu uma infração administrativa, o ilício administrativo, ele responde a um processo administrativo disciplinar, tem aula aqui no canal, viu, sobre o processo administrativo disciplinar. Então, ele responde a um processo administrativo disciplinar, com direito ampla defesa, contraditório. Se ele for condenado, isso pode implicar uma advertência, se a infração for leve, uma suspensão, se a infração for média, e uma demissão, ou uma pena correlata, se a infração for grave. Então, processo administrativo também é uma possibilidade. Paulo, o processo administrativo é no judiciário, é com o juiz? Não, é dentro da administração pública. É o poder executivo exercendo sua função atípica, tá certo? Função de julgar. Tá bom. Segunda possibilidade, processo administrativo disciplinar. Terceira possibilidade, avaliação periódica de desempenho. Tem previsão na Constituição e poderia, deveria ser implementado, deveria estar implementado em todas as carreiras de todo o Brasil. Avaliação periódica de desempenho. Não bateu meta, querido, não trabalhou, rua, vai ser feliz fazendo outra coisa. Deveria ser assim, tá bom? E, por fim, uma hipótese que quase ninguém lembra, que é a possibilidade de redução de despesas com o pessoal, em caso de crise, isso vai estar previsto no artigo 41 e artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá, isso é para quem aí tem a estabilidade, a famosa estabilidade. E os vitalícios, depois que sobrevivem ao probatório de dois anos, ou depois da nomeação, depois da posse, no caso das indicações, no caso dos tribunais, etc. Tá. Uma vez que o cara adquiriu a vitaliciedade, ele só vai perder o cargo dele por sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, enquanto os estáveis, enquanto quem tem a estabilidade, quem está no cargo efetivo, tem essas quatro possibilidades de perda do cargo, os vitalícios irão ter basicamente apenas uma possibilidade de serem demitidos, no caso de sentença judicial transitada em julgado. E os juízes têm ainda uma outra vantagem, né? Eles são julgados por eles próprios. Então, é o juiz que julga o juiz. Eu não preciso dizer que existe todo um corporativismo na classe, né? Então, enfim, isso que complica a coisa toda. Então, pessoal, a vitaliciedade, ela tem essa consequência que muitas vezes acaba sendo nociva para o serviço público. Acaba sendo nociva para o funcionamento do próprio poder judiciário. Por quê? Porque se é tão difícil assim o camarada perder o cargo, ele muitas vezes poderá até ser um cara trabalhador dedicado, mas muitas vezes também poderá ser um acomodado, poderá ser um corrupto, poderá, enfim, não ser um bom juiz. Pablo, e como é que isso surge no Brasil? Como é que isso começa? Por que é que isso existe? Tá, a justificativa a gente já sabe, né? A justificativa a gente já tem. A justificativa da estabilidade, conforme nós vimos, seria para garantir que o juiz e os órgãos judiciários possam atuar com independência, com isenção, não é? Essa é a justificativa do negócio na teoria. Na vida real é assim que funciona? Não, nem sempre. Na vida real isso acaba implicando uma série de imoralidades, uma série de dificuldades de demitir os maus magistrados, tá bom? E aqui eu trago algumas charges para vocês que são daquele artigo que eu indiquei na aula passada. Então nós temos essa primeira charge que ironiza a condenação de um juiz infrator, né? Então você tem aí em cima um magistrado dizendo e o juiz infrator foi condenado a pena máxima de aposentadoria compulsória. E aí é uma festa, é uma farra, porque o camarada é condenado e a pena que ele sofre, na prática, na realidade, é aposentadoria. E detalhe, muitos deles lutam até o final para não serem aposentados. Por quê? Porque quando você é aposentado, você perde os penduricários, aquelas verbas indenizatórias que a gente falou mais cedo. E, enfim, você perde um pouco do prestígio, do status, daquele brilho de estar no cargo, não é? E aí temos a segunda charge que também é bem interessante. Na segunda charge vocês veem aí dois juízes discutindo, não é? Precisamos fazer algo urgentemente, frear estes excessos da PF, da Polícia Federal. Que audácia colocando gente rica e importante atrás das grades. Aqui já é uma crítica mais ao judiciário como um todo, né? No sentido de que, enfim, o judiciário não estaria a favor da moralidade, estaria na realidade a favor, ou pelo menos alguns juízes, estariam, na verdade, a favor de gente rica e importante que não poderia ser presa. E, por fim, a terceira charge, que é intitulada de Feira da Justiça, não é? E aí tem dois magistrados, né? Como se fosse um leilão. Olha a sentença fresquinha. Bingo, caça-níqueis, alvaraz, tudo baratinho. E aí a clientela passeando ali, logo abaixo, né? Na frente do púlpito, melhor dizendo. Então, insinua que o nosso judiciário, na verdade, seria um judiciário que faz leilões de sentenças. Isso é verdade? Bom, curiosamente, eu estou gravando essa aula alguns dias depois de uma reportagem sobre venda de sentenças que passou no Fantástico, que é, enfim, um programa dominical, um programa jornalístico de grande repercussão e que eu acredito que não mostraria isso se não fosse verdade, tá bom? Tá, então, lamentavelmente, essas coisas acontecem só no Brasil? Não, acontece em outros lugares do mundo também, mas nós estamos falando de Brasil. Nossa aula aqui é de direito constitucional brasileiro, sobretudo. Tá, ainda sobre essa coisa da demissão. Pablo, então, a pena máxima que o juiz vai sofrer é a aposentadoria? Não, o juiz pode ser demitido, sentença judicial transitária e julgado, como falamos. Mas as notícias que a gente acha nesse sentido não são exatamente as melhores. O que é que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que no Brasil existem bons juízes, existem muitos ótimos juízes, mas também existem muitos maus juízes, muitos péssimos juízes, não é verdade? E o que é que acontece com esses camaradas? Eles são demitidos? Não, eles não são, ou eles raramente são. Tá, vamos pegar aqui algumas notícias sobre isso, pra gente entender mais ou menos como a coisa funciona. Então, nessa primeira notícia, pessoal, que é da Gazeta do Povo, nós temos o título, não é? A dificuldade em demitir um juiz no Brasil. Foram apenas cinco em onze anos. Então, pelo amor de Deus, não é possível que em onze anos, apenas cinco magistrados, em um país do tamanho do Brasil, cometeram ilícitos que eram puníveis com demissão. O número real deve ser um pouco maior do que isso, no entanto, apenas cinco foram demitidos, de acordo com essa reportagem. A mesma reportagem vai informar, e tá pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ler, que nos Estados Unidos e em outros países, os juízes são escolhidos em votações populares e o cargo é exercido em mandatos. A gente vai já voltar a isso, tá bom? Vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. Antes, a segunda notícia. Aposentadorias compulsórias no Judiciário. Também na Gazeta do Povo. Advertência, remoção e aposentadoria compulsória são punições possíveis a juízes e desembargadores que tiveram posturas inadequadas. Levantamento do CNJ mostra todas as sanções aplicadas no Judiciário desde 2008. 65 magistrados foram aposentados compulsoriamente no período. Punições a juízes e desembargadores. Entre 2008 e 2018, o CNJ contabilizou 113 punições no Judiciário. Em 11 anos, 65 magistrados foram aposentados compulsoriamente no Brasil. Tem uma declaração interessante do Marcelo Neves, grande jurista, grande constitucionalista pernambucano, que foi conselheiro do CNJ, na qual ele confessa essa dificuldade de se punir os maus juízes no Brasil. Eu vou ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu deixo o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aproveitando que falamos em descrição, se você não deixou o seu joinha ainda, vá lá. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, curta, compartilha essa coisa toda. Meu Deus do céu, eu me tornei o que eu mais temia, um blogueiro. Mas vamos lá. A experiência foi boa, mas eu senti que eu não fui reconduzido porque eu fui muito rigoroso na prática, contrária à ilegalidade, ao desvio de alguns magistrados muito importantes. Então, isso me decepcionou, porque eu não fui reconduzido exatamente pelo fato de eu ter sido muito rigoroso. não é juiz, o juiz simples do Norteste, que esses eram condenados lá do interior do Maranhão, esses eram os juízes poderosos do Sudeste, desembargadores de muita influência, e tinham muitos indícios, e quando você tentava ir à frente, havia muita dificuldade, um processo de pressão, e eu lutei muito para ser muito retilíneo, e eu percebi que depois, quando haveria a minha recondução, o presidente, então, Peluso, com Sarney e Renan, me achavam muito inflexível. E eu soube que o Peluso ligou para o Sarney e pediu um candidato para me derrotar, e foi o Bruno, que hoje está no TCU, que era muito ligado. E aí é interessante, porque veio uma emenda para tirar logo a 61, porque era para retirar os 65 anos de limite, porque havia uma contradição na emenda 45, que Peluso não poderia ser, mas aí a consultoria do Senado tirou o limite de baixo, que era 35. Então, hoje, um menino de 23 anos pode ser conselheiro do CNJ, mas isso era para beneficiar o outro candidato que tinha 34, e ele foi eleito com 34 anos. Então, são essas coisas que me decepcionaram muito, porque eu tinha feito um trabalho muito correto, dentro dos padrões do que deveria ser o CNJ, não fiz excesso. Quando não tinha indício mesmo, teve um juiz do Amazonas, que a procuradoria foi muito duro, e eu fui muito correto, e até ele me deu, depois me chamaram lá e me deram uma medalha, porque eu fui muito rigoroso nas questões, mas não fui nunca de condenar ou de apresentar só por ouvir falar, eu era muito delicado. Agora, não abrir um processo com vários indícios é que eu não admitia. Então, muitas vezes, se não admitiam, abrir a investigação, procedimento, o que fosse, isso eu sempre era mais para que houvesse abertura e apuração, e em alguns casos foi muito difícil. Eu acho que é uma cultura ainda nossa, nesse ponto, ainda muito limitada para a realização rigorosa do Estado de Direito. Não é moralismo, eu não estou falando de um moralismo, eu estou falando da aplicação da lei com rigor, dentro dos critérios constitucionais. Acho que o CNJ, para mim, mostrou que isso é muito difícil no Brasil, de ocorrer em termos regulados, principalmente com os muito poderosos. Eu aprendi muito no CNJ, que tinha disco, eu não dormia, tinha telefone duas da manhã para mim, de gente que eu conhecia há muito tempo, ou amanhã tem esse julgamento, num hotel que eu não sei como descobrir o meu quarto, sabe como é? Então, essas coisas, me dizem, não, não, eu vou votar independente, era um cara que eu conhecia, tudo bem, mas não se preocupe, eu votei contra, mas eu estou dizendo, você sentia toda uma dificuldade, que é um aprendizado para você ver como nossa ordem jurídica, nós ainda precisamos ter um avanço para que o Estado de Direito se realize de uma forma mais satisfatória. Então, pessoal, esse é o cenário que a gente tem, não é? Então, assim, a vitaliciedade, na prática, ela muitas vezes acaba sendo utilizada como uma salvaguarda para preservar maus magistrados, maus juízes. Tá, e como é que ela nasceu? Como é que ela surgiu no Brasil? Aqui no Brasil, pessoal, a vitaliciedade, ela não é uma invenção nossa, na verdade, ela é uma cópia do constitucionalismo estadunidense. Nos Estados Unidos existe essa figura da estabilidade, enquanto aqui a gente tem até a aposentadoria compulsória, o camarada fica no cargo até ser aposentado compulsoriamente. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é para a vida toda, pelo menos em se tratando de Suprema Corte. Tem um ditadozinho, um provérbiozinho lá nos Estados Unidos, que diz assim, os juízes da Suprema Corte, os magistrados da Suprema Corte, nunca se aposentam e raramente morrem. Então, isso é uma piada com um humor um pouco sombrio, mas não deixa de ser verdade, não deixa de ter um fundo de verdade. Tá, então a gente copiou esse Instituto da Vitaliciedade de lá, que é para todo o judiciário, e, enfim, a gente distorceu um pouco, porque não é, na realidade, para a vida toda. É até a aposentadoria compulsória. Só é uma pena que a gente não copiou outro Instituto do Direito Norte-Americano, do Direito Estadunidense, que é a possibilidade do recall. Tá certo? O que é isso? Lá, pessoal, o magistrado vai variar, né, de estado para estado. Em alguns tem a eleição, no outro a indicação, no outro algo mais próximo do nosso concurso público. Mas lá, na grande maioria dos estados, existe a possibilidade de recall, que é a possibilidade do mal profissional ser caçado. Isso não é só para o juiz, não. Tá certo? Lá é possível haver o recall do chefe de polícia, em alguns cargos políticos, membro de comitês escolares, etc. Como é que isso funciona? Isso funciona como um controle popular. A população pode votar se o camarada vai sair do cargo. Então, lá, ou o camarada trabalha e trabalha direitinho, ou ele corre o risco de sair do cargo, de ser destituído do cargo. Isso é uma exclusividade dos Estados Unidos? Não. Diversos outros países, das Américas, da Europa, da Ásia, etc., tem essa possibilidade de o mal magistrado perder o cargo. No Peru, por exemplo, conversando com o professor Ercílio, eu descobri que lá o magistrado tem a garantia da irredutibilidade de subsídio, tem a garantia da inamovibilidade, mas ele está sempre sendo avaliado, em termos de produtividade, e com critérios objetivos. Tem o número de sentenças que ele deve prolatar, tem prazos que ele precisa cumprir, e se o cara não é produtivo, ele não ascende na carreira, e ele pode, inclusive, vir a ser punido por conta disso. Aqui no Brasil, na prática, nós não temos bem isso. Tivemos até iniciativas do CNJ, colocando metas, etc. E eu vi, ninguém me disse, eu vi magistrados se afastando de sala de aula para poderem cumprir essas metas. Isso lá, falando de meta 2, lá em meados de 2008, 2009, por aí. Então, há muitos anos atrás. Mas isso é exceção no Brasil. Em regra no Brasil, historicamente falando, nós não tínhamos esse controle de produtividade. Ainda falando de exemplos do constitucionalismo americano, a Constituição argentina, que nós já copiamos no passado, o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que trata da incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, foi inspirado na Constituição argentina. A Constituição argentina dispõe, em seu artigo 110, que os juízes da Corte Suprema e dos tribunais inferiores da nação conservarão seus empregos, seus cargos, né? enquanto durar sua boa conduta. Então, lá, se o camarada não tiver boa conduta, ele perde o cargo. E receberão, por seus serviços, uma compensação que será determinada por lei e que não poderá ser diminuída de nenhuma forma, enquanto permanecerem em suas funções. Então, lá, o camarada precisa ter uma boa conduta ou ele vai perder o cargo. Isso está positivado na Constituição argentina, artigo 110. Está certo? Então, pessoal, exemplos não faltam no constitucionalismo mundial de que o juiz pode atuar com isenção, que ele pode trabalhar bem, sem essa garantia da vitalicidade ou sem uma vitalicidade que, na prática, se transforma, se converte numa quase impossibilidade de demitir o mal profissional. Tá bom? Dando sequência, a gente precisa lembrar também que o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público deverá ser fundado em decisão do voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, assegurada ampla defesa, e todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado não prejudique o interesse público à informação, de direito de acesso à informação. A atividade jurisdicional será ininterrupta ou deveria ser ininterrupta, sendo vedada as férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente de floresta normal, juízes em plantão permanente. Então, isso tudo é o regramento constitucional e infraconstitucional, mas diretamente relacionado ao direito constitucional dos magistrados. E aí voltamos invariavelmente ao lugar comum de que as garantias dos juízes seriam, na verdade, garantias de independência dos órgãos judiciários, seriam uma espécie de condição necessária para que os magistrados e os tribunais, de uma forma geral, possam julgar com imparcialidade, isenção, etc. E a pergunta, que não quer calar, que foi colocada lá no começo e agora a gente tem condições de responder. Será que é isso mesmo? Bom, fazendo um comparativo do judiciário brasileiro com o judiciário de outros países, a gente já percebe que a coisa não é bem assim. A vitaliciedade, por exemplo, ela não parece ser algo tão necessário quanto, por exemplo, práticas de accountability, como, por exemplo, já mencionado o recall, a possibilidade de o juiz perder o seu cargo simplesmente porque ele não trabalha, ele não trabalha bem. tá bom? Então, pessoal, a gente já sabe que a vitaliciedade existe no Brasil, foi uma importação do modelo estadunidense, a gente importou meio que distorcendo a coisa toda, não é? Enfim, em diversos outros países ela não existe, os juízes julgam sim com acerto, julgam sim com imparcialidade, com independência, tá bom? E, para além disso, tem pelo menos mais uma questão que nos mostra que essas garantias podem não ser tão necessárias assim, ou que pelo menos essa justificativa de que seriam garantias de independência dos órgãos judiciários é uma explicação meio falaciosa, não é? Por quê, pessoal? Para a gente entender isso, basta a gente pensar que se é realmente por uma questão de independência, porque tantas outras carreiras não têm as mesmas garantias. E nós temos aí diversas outras carreiras que exercem atividades nas quais os seus agentes, os seus servidores exercem atividades de risco e muitas vezes desagradam pessoas influentes, pessoas poderosas que podem querer perseguir esses agentes. Exemplo disso, as carreiras policiais todas. Então, você tem polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, todos esses policiais estão sujeitos a eventualmente desagradar uma pessoa rica, uma pessoa poderosa, uma pessoa influente. Por que é que eles não têm a vitaliciedade, então? Mais um exemplo rápido aqui para a gente entender. Tá, agentes de trânsito de uma forma geral. Todo mundo já ouviu falar ou já presenciou o caso de alguém que deu uma carteirada numa brits. O cara estava dirigindo, estava errado, mas, enfim, deu aquela carteirada, aquele famoso você sabe com quem você está falando, tão característico do patrimonialismo brasileiro. Lembrando que isso não é uma exclusividade do Brasil, lembrando que isso não existe apenas no Brasil, mas existe no Brasil também. Tá certo? Então, pessoal, por que que agentes de trânsito não têm a vitaliciedade também? Já que, eventualmente, o cara pode autuar um figurão, uma pessoa importante, uma pessoa poderosa, e, enfim, não só a vitaliciedade, vitaliciedade e inamovibilidade também. Então, o coitado é removido porque, enfim, cumpriu com as suas obrigações, com as suas tarefas, com os seus deveres. Tá certo? E mais um último exemplo aí, só para a gente entender como a coisa funciona. Agentes do fisco em geral, então, auditores fiscais, fiscais de tributos, etc. Muitas pessoas valorizam mais o seu dinheiro do que a sua liberdade. Então, um agente desses, alguém que trabalha para uma receita federal, para a fazenda estadual, para a fazenda municipal, eventualmente, pode autuar, pode cobrar um tributo de alguém e isso incomodar uma pessoa poderosa, uma pessoa influente, uma pessoa rica, etc. Por que esses agentes também não têm inamovibilidade e vitaliciedade? Então, pessoal, esse argumento é um argumento meio falacioso, tá certo? De que seriam garantias necessárias para a imparcialidade e a independência do poder judiciário. Porque, se for assim, outras carreiras também deveriam ter essas garantias, tá certo? Então, percebemos que a coisa não se explica tão bem ou não resiste a uma análise mais aprofundada e mais crítica, não é verdade? Dando sequência para a gente encerrar essa aula, talvez já esteja ficando um pouco extensa, vamos falar agora das vedações, ainda artigo 95, agora no parágrafo único. Aos juízes é vedado, inciso 1, exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério. A Constituição é clara, mais uma função de magistério, só que a prática comum, inclusive já temos precedentes judiciais nesse sentido, é que ele pode ter mais de uma função de magistério, desde que ele consiga conciliar os horários. Inclusive, essa função de magistério pode ser exercida até no horário do expediente forense, eventualmente, desde que, evidentemente, ele consiga cumprir com suas atribuições, com suas atividades como magistrado. Está certo? Então, é assim que funciona. Mais uma vez, a Constituição, o texto constitucional foi flexibilizado para atender os interesses dos magistrados. Inciso 2, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Inciso 3, dedicar-se à atividade político partidária. Inciso 4, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas ressalvadas às exceções previstas em lei. Inciso 5, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, é uma quarentena, o camarada deixou o cargo, ele passa três anos sem poder advogar naquele juízo ou tribunal. Lembrando que a resolução número 10 de 2005 do CNJ também traz a proibição de atuar na justiça desportiva, que tem esse nome de justiça, mas, na verdade, não integra a estrutura do poder judiciário. A justiça desportiva é uma justiça meramente administrativa. Tá bom? Pois bem, essa é a nossa aula, pessoal, nossa segunda aula sobre poder judiciário. Eu espero, sinceramente, que vocês estejam gostando muito. Beijo no coração de vocês e vamos que vamos estudando direito constitucional. Bom danado!